Pois ele agia sempre igual A esteira sente para Aos ares flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra paz e a fé Pra ir além Pode um milagre fim Acontecer Quando você acreditar A esperança de Ninguém jamais Irá voltar Depende só Se tu quiseres ter Pode um milagre fim Acontecer Quando você acreditar A esperança de Ninguém jamais Irá voltar Depende só Se tu quiseres ter E meu Deus está no meu coração E nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para E assim sei que posso prosseguir E mesmo quando eu As minhas lágrimas serão As minhas lágrimas serão As minhas lágrimas serão As minhas lágrimas serão E consola meu coração Pois o que chorar Pois o que chorar As minhas lágrimas serão Para arregar e revoltar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Pra manter o beijo em Jesus Alcançará em Ti, Senhor Nasce em Luz As minhas ruas demais serão Para arregar a minha fé E revoltar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Pra manter o beijo em Jesus Alcançará em Ti, Senhor Nasce em Luz Seu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és o Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Que meu Deus está o meu coração Senhor, continue olhando E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando As minhas lágrimas serão Para arregar e revoltar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz